Onde você vai, menina? Oi? Onde você vai indo? Eu vou sair um pouquinho. Como que você vai sair se você ficou de fazer o dever da casa? Amanhã eu faço. Não, calma. Oi? Amanhã eu faço. Amanhã você faz? É, eu vou ter que sair. Menina, você tem que entender que você tem que cuidar do serviço, do dever da casa. Amanhã eu tenho que trabalhar. Amanhã eu faço. O que você vai fazer amanhã se você não faz nada? Ah, vou comer, deitar, mexer no celular e dormir. Aí depois no banheiro eu faço. Fih, é que país que você tá, meu amor? No Brasil. Então, largue mão disso. Nada disso. Tá? E você não vai sair. Guarda essa bicicleta agora. Ah, não, tia. Eu tenho que sair. Não enrola. Nossa, tia. Eu tenho que sair. Não vai sair. Eu vou sair. São seis horas da tarde. Então, eu volto meia-noite. Nem pensar. Aqui tem regras. Tá? Vai lavar a louça lá. Vai cuidar do serviço. Amanhã eu faço. Eu mando e você faz. Vai agora. Encosta aí. Nossa, meu Deus. Você já estudou? Não. Por que não? Por que não? Tem que estudar, menina. Tá entendendo? Você tem que aprender muita coisa da vida, igual a sua tia, tá? A noite do dedeitar, mexer no celular, comer e dormir. Parou tudo. Vai agora. Vai agora pra drento. Deixa pra outro dia sair. Vai lavar a louça. Ah, nossa. Meu Deus, meu Deus. Ah, só que faltava mesmo. Ha! Eu mando e você obedece. Teimosa. Tá? Tchau.